A Ângela Rio é muito dura, eu não esperava que ela ia suportar, mas ela mostrou que ela está lá também, que ela é uma atleta muito, muito dura mesmo. E foi isso, eu lutei três rounds, eu sabia que eu tinha ganhado a luta, mas foi bem disputada ali, foi bem dura mesmo. Esse ano de 2021 foi bem gratificante para mim, a gente conseguiu emplacar três lutas e três vitórias e aí tem muito mais para 2022. Eu quero manter esse ritmo de luta, quero fazer três, quatro lutas no ano e para estar perto do top 5 e chegar próximo ao cinturão. Tenho muita vontade de lutar com a Ian, a Ian Xionan, a gente já treinou juntas nos Estados Unidos e eu vi o quanto ela evoluiu profissionalmente e eu acho que seria um lutão para o público. Agora vai mudar algumas coisas, como eu te falei, a gente vai rever os erros que eu tive para consertar, que o nível aumenta, fica mais complicado, mais dura as lutas, mas eu treino todos os dias para isso. Eu vou passar final de ano com a minha família e início de janeiro eu já volto aos treinos para a gente seguir aí com a nossa meta. Tchau, tchau, tchau.